Você já parou pra pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortostex é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortostex. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui para trazer para vocês assuntos de relevância e do dia a dia. E no papo de hoje vamos falar sobre um tema muito importante, as alterações da Lei Maria da Penha. E quem está conosco aqui hoje é o advogado, criminalista, Dr. Ricardo Todeskine. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Seja muito bem-vindo, Dr. Ricardo. Você de casa já sabe, o nosso programa é interativo. Então venha participar através do nosso WhatsApp 3029 8080, enviando a sua pergunta ou comentário para o nosso convidado responder logo após o programa. Agora vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? O Papo Certo está sendo transmitido aqui pela Ubra TV e também pelos principais canais digitais NET, Claro Vivo, Tubarão e TVN, para todo o nosso estado e também simultaneamente pelo YouTube e Facebook, plataformas que vocês já podem lá compartilhar. Bom, primeira pergunta do nosso bloco, então. Doutor Ricardo, como as mudanças nos valores familiares impactaram nas questões relacionadas à violência da mulher? É muito importante tratar desse tema na medida em que hoje na mídia se discute muito as questões dos valores e da importância das relações familiares saudáveis no ambiente doméstico. É importante que principalmente a vítima e a mulher entenda a situação em que ela se encontra no ambiente doméstico. Se existe um bom relacionamento entre pai e mãe, existe um bom relacionamento entre marido e mulher, para que essas questões da violência doméstica, que é um crime onde a escalada da violência se dá muito rápida, um xingamento pode virar um feminicídio em questão de horas, sendo assim importante estabelecer, principalmente no âmbito familiar, os bons princípios familiares, aonde esse ambiente doméstico, ele seja minimamente atingido com as questões externas que estão na mídia todos os dias sendo noticiado, em questão de mesmo a pequena falta de respeito do homem com a mulher, aonde isso não pode ser normalizado. Doutor Ricardo, o que é o Estatuto da Vítima? Bom, o Estatuto da Vítima, ele foi criado por uma associação de proteção à violência contra a mulher, que é capitaneado pela delegada Cristiana Andrade, de São Paulo, onde ela identificou que nos casos de vítima de agressão, de violência doméstica, é tratado diferentemente de outros crimes. Por exemplo, o crime patrimonial. A pessoa sofreu um crime patrimonial, ela é vista como uma coitadinha, uma pessoa que foi enganada. Enquanto a vítima da violência doméstica, muitas vezes ela é vista até no âmbito suja, num ambiente onde a mulher foi violentada, onde a mulher foi agredida. Então, o Estatuto da Vítima vem para tratar justamente da importância que tem que se dar à proteção da vítima, e principalmente nessas questões psicológicas, onde a pessoa vai estar completamente afetada e emocionalmente atingida. Bom, doutor Ricardo, tinha um ditado antigo que falava que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E hoje, às vezes, as pessoas se deparam em situações em que, às vezes, há uma discussão do casal, nos condomínios mais novos agora, então as paredes são mais finas ainda, então se escuta tudo, né? E como é que... em que situação que se aplica a lei Maria da Penha nesses casos? Quando é que a gente... que o vizinho, o familiar, o conhecido, ou alguém que está passando na rua, deve se meter e deve chamar uma ajuda? É muito importante, muito importante essa pergunta, porque existem alguns contextos em que a lei Maria da Penha vai ser aplicada. Primeiramente, existe a necessidade de estar num ambiente doméstico, né? Você precisa estar num ambiente da sua casa, num ambiente doméstico, onde você tem um âmbito familiar e uma relação afetiva muito próxima com uma pessoa. Então, a aplicação vai se dar, geralmente, aí tu trouxe os casos dos vizinhos, como é que na prática, na advocacia criminal, atuando no momento, a gente identifica essa questão? Geralmente, os vizinhos escutam, os vizinhos denunciam, existem testemunhas ao caso, e a mulher precisa saber e identificar o momento adequado de buscar uma ajuda, que é através do 190, da Brigada Militar. E é sempre importante também estar acompanhada em todos os atos com um advogado criminalista, que vai entrar na cena do crime, vai conseguir identificar algumas questões, porque as delegacias não têm tempo da produção de prova. Todas as delegacias estão abarrotadas de crimes para serem investigados. Então, tudo que a vítima conseguir trazer nesse momento ao delegado, num primeiro momento, vai ser importante para a elucidação dos fatos. Então, esses primeiros momentos iniciais é bem importante. Então, se você, ah, vou para a delegacia, é importante já tentar levar alguma testemunha junto já nesse momento. É sempre importante, hoje nós temos, através do nosso celular, condição de fazer qualquer gravação, tanto de voz quanto de vídeo. As testemunhas ajudam, mas hoje a tecnologia é o grande aliado da vítima. Então, é importante que a vítima entenda quando ela está sendo agredida e começar os atos de identificação disso para que, como eu disse, a escalada da violência nesses crimes é algo muito rápido. Um xingamento no dia de hoje pode virar um feminicídio no dia de amanhã. Então, a mulher precisa estar bem embasada quando existe, de fato, uma questão de iminente risco de vida para que ela produza todas as provas possíveis e leve a conhecimento da força policial. Doutor Ricardo, eu creio que normalmente as mulheres devem pensar que violência doméstica é somente a física. Como elas conseguem identificar os outros tipos de violência? Bem, existe a violência doméstica, ela engloba diversas situações. Existe a violência psicológica, que ela se dá, geralmente, através de uma humilhação, de um desprezo em relação à mulher. Existe a violência sexual, onde a mulher não consente com a prática sexual, mas o homem força isso, né? E existe daí a violência corporal, né? Que são os casos onde ela está sendo agredida, de fato. E muitas vezes a gente acha que a agressão é só a física, mas não. A psicológica é a principal que atinge as mulheres, né? É aquela humilhação, é aquele eu não vou te pagar mais o aluguel, eu não vou mais te pagar as questões de casa, onde é que tu vai morar, a casa é minha. Isso é uma violência psicológica, é considerado caso de instalação de medida protetiva. O Sábado comentou que às vezes é importante que, muitas vezes, a mulher não está sabendo que está sofrendo uma violência. Só dou um exemplo agora aqui. Não raro, às vezes, já tem conhecimento de pessoas em que o marido, ah, se nós nos separar, tu não vai ficar com nada. Se nós nos separar, tu vai morar embaixo da ponte. Se nós nos separar, vou te comprar um apartamentinho numa área bem menos favorecida. São situações que, às vezes, a mulher não se dá conta dessa violência. Acho que isso é... Só trouxe um exemplo de situações que muitas pessoas que estão nos assistindo agora não estão sofrendo violência e não sabem. Muitas pessoas... Realmente, isso é um problema que a mulher enfrenta no seu âmago interno particular. Por quê? Normalmente, ela já sofre essa violência psicológica há muitos anos. E ela está casada com este homem há muitos anos, é o pai dos filhos dela, etc. Mas existem as situações em que se tornam insustentáveis, em que a falta de respeito extrapola todos os limites. Mas, assim, como é que a mulher consegue identificar que ela está sofrendo uma violência doméstica? Todas as questões em que a mulher não queira praticar determinada situação e ela é imposta pelo homem, tanto no sentido doméstico como no sentido sexual, ela está sofrendo por uma violência e ela deve, aí, também, se resguardar através das provas, como a gente comentou anteriormente, mas, principalmente, procurar autoridade policial que vai tomar as medidas cabíveis ao caso, né? E vai conseguir identificar melhor do que ninguém, eu acho que a delegacia de polícia, principalmente a delegacia que trata da violência doméstica, da violência contra a mulher, está acostumada a receber essas mulheres que estão sofrendo alguma violência, né? E, através de alguns questionamentos, de alguns formulários que a mulher responde na delegacia, ela vai conseguir ter um atendimento pelo Estado, onde vai conseguir identificar se isso realmente é uma violência, se não é uma violência. Então, a vítima pode se direcionar à delegacia e nem prestar um boletim de ocorrência, mas ela pode ter um primeiro preparo para ver se essas questões são passíveis de caso de aplicação da lei Maria da Penha. O Dr. Ricardo estava comentando que as mulheres saberem casos em que ela está sofrendo violência, mas, também, o homem, às vezes, nasceu numa família violenta e acha que aquela atitude que ele está cometendo é normal. Então, eu acho importante, também, os homens que estão assistindo o programa, saberem, daqui a pouco, até, às vezes, por criação, por questões culturais, entendem que isso é normal e, não, isso é uma violência, né? Isso é muito importante, também. O homem precisa identificar o seu papel na sociedade, principalmente, né? O homem precisa entender que ele, geralmente, ele veio de um seio familiar onde ele tem na sua mãe o maior espelho, às vezes, a maior dedicação de carinho e afeto que ele possa ter recebido. Então, ele tem que entender que a mulher, gênero feminino, ela deve ser respeitada, amada, compreendida, com todos os aspectos familiares positivos que podem ser criados. Doutor, conversávamos um pouco antes de iniciar o programa sobre a necessidade de se ter um boletim de ocorrência para requerer a medida protetiva. Fala para a gente sobre isso. Pois então, pela alteração da lei Maria da Penha, nós, hoje, a vítima, ela pode pedir uma medida protetiva sem mesmo registrar um boletim de ocorrência. São os fatos onde a vítima se direciona, a delegacia de polícia responde um questionário, mas ela tem um receio, ela tem um medo muito grande de registrar essa ocorrência na medida em que, às vezes, ela vive num ambiente muito hostil, onde ela não pode nem dizer que foi a delegacia, mas a autoridade policial, através desse novo regramento, pode pedir para o juiz para que decrete a medida protetiva mesmo que a vítima não preste o boletim de ocorrência. Então, o simples fato da mulher ir à delegacia dizer que está com medo, que não quer registrar o boletim de ocorrência, mas que ela tem receio da sua condição, da sua vida, o delegado pode pedir para o juiz e o juiz pode decretar a medida protetiva sem o boletim de ocorrência. Doutor Ricardo, outra dúvida também que muitas pessoas também têm é quanto tempo dura a medida protetiva? É um mês, dois meses? Quanto tempo dura? A medida protetiva deve perdurar enquanto tiver o risco de importunação da mulher. Então, é muito importante também a vítima entender, e isso acontece muito na advocacia criminal, quando a gente atende as vítimas e é concedida a medida protetiva, muitas vezes a mulher busca com o advogado a orientação, mas vem cá, eu não posso chamar ele, eu preciso tratar de um assunto do meu filho, eu preciso tratar de um determinado assunto patrimonial, e não, a vítima não pode quebrar a medida protetiva, sob pena dela ser caçada. A medida ainda pode ter terminada, hein? Aí a medida termina, mas a medida ela deve perdurar enquanto ela esteja incorrendo em algum risco à integridade física, psicológica e também patrimonial. Tem algum tempo médio assim, seis meses, um ano? Geralmente as medidas, elas vão de 30 dias a seis meses, né? Geralmente nesse período. Bom, pessoal, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho aí com os nossos apoiadores, Prime Gourmet e Fortos Group. Já voltamos. O que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortos Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortos Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo. Eu também quero te convidar para dar uma passadinha lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, e lá sugerir para a gente o assunto, o tema, e até mesmo o convidado que tu queres ver aqui. Bom, doutor Ricardo, para falar um pouquinho da minha infância, tinha um, na minha avó lá em Viamão, tinha um vizinho que apanhava da sua mulher. Nesse caso, a lei Maria da Penha se aplicaria no homem, nesse caso, que apanha da mulher? Essa é uma pergunta muito importante, justamente hoje, onde se debate muito as questões de gênero, e essas questões, onde existem mulheres que, sim, são mais fortes, às vezes, do que o homem. Mas a aplicação da lei Maria da Penha, ela tem uma condicionante que é o gênero feminino. Então, não aplica-se o caso da lei Maria da Penha, mas se aplica o caso de lesão corporal, caso a mulher agrida o homem de uma maneira onde cause lesões significativas, parciais, temporárias, ou permanentes, ela vai responder no âmbito do Código Penal. E, doutor, pode ter fiança em casos de violência doméstica? Isso é uma pergunta que raramente acontece, mas na delegacia ele é um caso de uma revolta muito grande das vítimas quando isso acontece. Mas, sim, é possível a aplicação da fiança, justamente porque os delitos da violência doméstica, eles não superam os quatro anos de condenação. Então, ele cai na regra do Código de Processo Penal, onde ele pode ter uma aplicação de fiança nesses casos. Bom, doutor Ricardo, e como é que é o tratamento dos criminosos sexuais nas cadeias públicas? Isso é importante descrever. Nosso sistema prisional, ele passa longe de ser um hotel, passa longe de ser uma casa de abrigo, ele é um ambiente extremamente hostil e com os seus regramentos próprios. O réu de violência doméstica, violência sexual, ele é conhecido dentro da penitenciária como Jack, ele é separado geralmente dos demais aprisionados, justamente porque os delitos comuns, normais, dentro de uma cadeia pública, não são os de crime sexual, porque existe um código dentro dessas cadeias onde esse crime não é tolerado e a pessoa que é ré nesses casos pode sofrer as consequências dentro da cadeia pública com a sua integridade física. Então, é um... Bom, nenhum tipo de violência deve ser cometido, né? Mas ainda, se ele for para a cadeia, provavelmente ele vai ter um tratamento especial. Diferenciado. Diferenciado. Bom, e doutor Ricardo, o que você acha da normalização das práticas machistas no ambiente masculino? Bem, isso... Até pegando o gancho ali do outro questionamento que eu estava respondendo, mas sim, isso é um problema muito grave. O Rio Grande do Sul tem uma incidência muito grande de violência doméstica justamente pelo contexto do machismo. O machismo, ele, como uma questão de preconceito estrutural, ele existe também no âmbito do homem contra a mulher. Como a mulher sendo um sexo frágil, onde ela sendo uma pessoa diminuída perante ao sexo masculino. E a normalização de todas essas questões levam, sim, à violência, principalmente à violência psicológica. O doutor Ricardo, uma dúvida que me surgiu agora. Hoje, vamos supor, nas famílias mais carentes, não tanto, mas é mais comum que num terreno se vivem famílias. Você vive ali a mãe, o pai, o sogro e a sogra, o cunhado e a cunhada, e mais a família no mesmo terreno. E, às vezes, a violência contra a mulher não é exercida necessariamente pelo seu companheiro, que está durante o dia trabalhando, e fica lá o cunhado desempregado que está dentro de casa, ou o sogro. Nesse caso, a violência não sendo cometida pelo companheiro, também pode ser aplicada a Lei Maria da Penha? Não, uma excelente pergunta, uma pergunta de concurso aí. Para quem é estudante de direito, vai prestar um concurso aí para as áreas das forças policiais, é uma pergunta prática extremamente interessante. Para que você tenha a aplicação da Lei Maria da Penha, também existe a necessidade de estar num ambiente familiar, mas que você tenha que ter uma relação de afeto com o agressor. Então, nesses casos, onde o irmão bate na irmã, ele não tem a relação de afeto, embora esteja num ambiente doméstico. Então, ele também vai responder perante ao Código Penal, e vai responder com o agravante de a agressão ter sido praticada contra uma mulher, contra o sexo feminino. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns casos, vamos ver, temos uns três minutinhos. Fala para a gente sobre o caso do Robinho. O caso do Robinho é um caso onde existiu a comprovação, através de filmagens, através de depoimentos, e de testemunhas da violência sexual que uma mulher sofreu na Itália. E ele foi condenado na justiça italiana, e como ele veio para o Brasil, ele não pode ser extraditado para a Itália, mas ele pode cumprir a pena aqui no Brasil, que é exatamente o que o Estado italiano pediu para o Estado brasileiro, para que aplique a penalidade sofrida do brasileiro, que cometeu um crime na Itália. E esse crime foi comprovado, existem condenações em três instâncias na Itália, onde existiu vasta comprovação dessas questões. Diferentemente do caso Nájila, que é o caso conhecido do Neymar, onde ficou comprovado que o Neymar foi vítima daquele caso, onde a mulher cometeu atos preparatórios à vítima e imputando crimes de abuso sexual, de violência doméstica e corporal contra o Neymar, o que não restou comprovado com as câmeras, com as filmagens e as testemunhas de fato ocorrido na França. Você comentou até esse dia, você comentou um pouquinho antes, que ela mandava mensagens para o Neymar e apagava. Isso, então, se usou na investigação criminal, existe a necessidade da comprovação. E a Nájila mandava mensagens para o Neymar e apagava as mensagens. Então, isso era importantíssimo para a vítima, no caso o Neymar, comprovar que estava sendo vítima daquela questão. Então, na época, foi usado um sistema israelense, onde ele conseguiu recuperar essas mensagens e conseguiu comprovar. Além disso, as filmagens do hotel com as testemunhas, as camareiras que atendiam, até porque a pessoa que cometeu o crime, ela ficou três ou quatro dias em Paris e tendo toda a assistência. Então, as histórias não fechavam. E como eu disse, os delegados, as delegacias, estão preparados para receber esse tipo de crime, porque corriqueiramente os recebe e tem condições de analisar justamente esses casos. Doutor Ricardo, e no caso do Daniel Alves, que alega que foi consensual, ela diz que não foi consensual, sabe um pouquinho mais informações para nos passar? Esse caso do Daniel Alves acontece muito também aqui no Brasil. É um caso onde a mulher está numa festa, geralmente existe a embriaguez envolvida entre as partes, e a mulher está numa festa, num camarote com um determinado cidadão, ela está ficando com ele, beijando ele. E o caso do Daniel Alves aconteceu exatamente a mesma coisa, só que eles estavam ficando na festa. Quando ela foi ao banheiro, ele foi atrás e, de fato, se beijaram, mas ele quis praticar o ato sexual. Sem o consentimento dela, ela dizia não, ela dizia não, ela gesticulava não, e isso ficou comprovado também nas filmagens. Eu acho que foi numa casa de festas em Madrid, onde ficou comprovado também que ela não queria a relação. E quando ela não quer a relação, é simplesmente falar não. Ah, mas ela estava se beijando. Ah, mas ela estava com roupa obscena. Não importa. Importa é a palavra da mulher dizendo não, eu não consinto, eu não quero, eu não vou querer isso. E isso está caracterizado daí já como uma violência, se o homem extrapola essas coisas. Isso fica uma dica importante, né? Nessas períodos de... Passamos o carnaval agora, temos períodos de festas aí, que é importante o homem saber que no momento que a mulher falar não, é não, né? Não tem outra interpretação. Exatamente. Bom, doutor Ricardo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco e esse tema realmente espero que tenha ajudado muito aí as nossas telespectadoras e também telespectadores. Obrigado, boa noite. Bom, também então agradecer a nossa qualificada audiência e mandar um abraço especial para os nossos telespectadores de São Sebastião do Caí. Então, pessoal, ficamos por aqui e amanhã nós voltamos com mais um programa Papo Certo Inédito para vocês. Até lá. E aí E aí E aí E aí